E a Bowserette, hein? A Bowserette? Que que foi isso? Eu não entendi. É um personagem... Alguém fez uma fanart da Bowser feminina E tipo, ele não esperava que fosse viralizar muito E ele ficou muito assustado e agora todo mundo tá fazendo fanart dela Ela é tipo uma Peach com uma roupa gótica E um casco de tartaruga Que tipo, deixa de viralizar porque as pessoas gostam E passa a viralizar porque viralizou É, mas eu tava pegando tipo uma polêmica Um personagem transexual e eu fiquei Cara, o que que tá acontecendo? Não, isso já é viagem, nossa Alguém? Eu não sei qual é o canon da Bowserette Eu não tava entendendo lá Daqui a pouco tão sabotando a Bowserette pra ela ser transexual Não, eu não tava enganando nada Eu só sei que realmente isso não parava de aparecer na minha cara É, tem certas coisas que acontecem no Twitter assim Que eu só vou com flow assim Eu nem tento entender o que tá acontecendo Hoje eu já vi no meu Twitter um RT de uma Waluijet Então a gente tá abrindo o portão Waluijet, é Waluijet Waluijet A gente tá abrindo muitos portões aí Sim, sim E quando começa uma coisa nunca para Não tem jeito, gente Boa noite E os convidados da semana É E os convidados da semana Enrascada Enrascada E um membro fixo que definitivamente não é um convidado Alexandre Roti O que é Oi, e aí, doutor? Ah, gente Eu tava fazendo uma análise do Homem-Aranha E eu Foi tipo Pô, vou dar uma jogadinha aqui, sabe? Sabe esses jogos de podcast em que você A tua cabeça precisa estar ali Mas ao mesmo tempo você quer que a tua cabeça também esteja ouvindo papo E ele tem sido o meu jogo definitivo de podcast assim, sabe? É, eu tenho um problema que eu não consigo fazer duas coisas no tempo Caraca, mas é É porque, tipo Ele exige É muito gostoso de jogar, sabe? E ele exige que Exige parcialmente a tua concentração ali Porque é meio que um Roog-like Tipo Você morre, começa de novo E é uma arena E você tem que ir matando inimigos e inimigos Mas cada inimigo novo que entra ali Você meio que tem que repensar a tua estratégia de como você vai matar inimigos E ele Ele flui, sabe? É um jogo que flui E chega, sabe aquele momento em que Eu não sei Eu sinto isso muito em jogo de esporte geralmente Em que as vezes eu to jogando sei lá Um PES, um FIFA Há muito tempo atrás Há muito tempo que eu não jogo Mas eu senti isso jogando um jogo de esporte em que As vezes você nem percebe que você ta ali Só ta jogando Sabe? E é meio isso E é gostoso estar no automático nesse jogo, cara Então tipo Eu gostei muito Queria recomendar também o The Guardians of Between Que é o jogo que eu to jogando E cara Eu tava adorando isso, cara É bem É bem curtinho Mas é muito criativo Porque você controla Você não controla os personagens Você controla o tempo, né? Então você vai e volta no tempo De acordo E é um jogo de puzzle Bem curtinho Mas cara, muito massa Assim Que eu recomendo pra caramba Acho que ultimamente São essas duas coisas que você tem jogado É, e você terminou também o Homem-Aranha O Homem-Aranha Tem uma análise lá no gato Gostei de muita coisa Não gostei de muita coisa Mas acho que é um jogaço, né? Tem muito que falar do Homem-Aranha É um jogaço Não Eu to jogando Ainda to jogando Monster Hunter Eu to na fase final do Monster Hunter Que é ficar só fazendo grind E pegando mais level Porque é pra pegar mais level Tipo, você não vai usar mais level pra nada no jogo Mas você quer mostrar pras pessoas Que você tem level 200 É infinito? É, é infinito Acho que vai ter 999 Não sei Acho que ninguém nunca chegou não Mas você não ganha mais não Agora é só tipo Fazer os builds e melhorar as armaduras e as armas Mas você não conseguiu melhorar Fazer os builds e é aquela coisa Tem que melhorar todas as armaduras no máximo É, sim Mas não tem tipo um soft cap, um head cap Tipo, ah daqui é muito difícil você passar Não, tipo, depois chega um ponto que a armadura não sobe mais E tipo, você subir de nível não muda seu destaque, não muda nada Então, tem isso E eu to... Agora eu voltei pra um jogo meio antigo De DS Que eu não sei se vocês lembram Eu to um pouco na pilha do Jump Force Que é o jogo da Jump Por que que você ta na pilha, cara? Cara, eu não sei se vai ser bom, mas eu gosto Eu não to entendendo também É gente, muita gente Mas é exigindo É legal você controlar, sei lá, o Gon Cara, mas você já viu os últimos personagens que saem Cara, parece um game 3D É isso Que eu vejo Tipo, uma arte de anime 3D esquisito Parece que são os bonecos de cena Não, você não vai gostar de jogar com o Jojo E esmurrar o Naruto? É divertido Eu não sei, não parece muito bom Não, não parece muito bom Definitivamente Mas eu gosto Desse jogo de luta de anime em geral O jogo do Naruto, do Onfix É, então você não vai gostar do jogo que eu to jogando Eu acho do Naruto feio, vai Eu acho do Naruto feio Eu acho do Naruto feio Mas nem o Naruto Ultimate Hero Aquele do PS2 se gostava O melhorzinho é o 4 O Ultimate Storm Que saiu esse Ultimate Storm Certo, mas esse é do 3D já E agora aquele 2Dzinho Eu to raro 2Dzinho do PS2 Que é um jogo meio divertidinho Você vai abrindo os personagens Tem, por exemplo, o Cavaleiro do Zodíaco E tem uns mangás que já devem ter morrido nessa altura E você monta histórias em quadrinhos que são seus personagens Tipo, tem quadrinhos que ocupam 6 espaços Que são personagens que você joga E tem quadrinhos de 2 espaços que são tipo assiste Ah, mas então não é jogo de luta? Ou é? É um jogo de luta, mas tem um jogo de construir deck Ah, tá É estranho, mas é divertido Ah, não, mas não é aquele jogo de anime correndo pra lá pro outro Numa 3D Sim, não, não, é 2D É 2D, não, imagina É E é bem legal É bem legal Tem muitos personagens Eu recomendo a alguém conseguir jogar Pelo menos com a tradução Porque ele nunca saiu aqui Ele foi traduzido por fãs Ah, tá, dá pra achar a versão traduzida Tem a versão traduzida, sim Aham É maneiro É bom É bom Esse foi o Espírito ou foi o Mães Risado? Foi o Espírito É Eu não entendi Eu achei que ele tinha rido Lega, eu acho que ela só passei Teve um momento de off, sim Que todo mundo olhou pra cara do outro, assim Pareceu muito que você riu, você tá debochando muito da opinião dele É bom É bom É bom É bom É bom Tá 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 bom Eu gosto muito dos visuais, tipo, as visões cênicas Tipo, olhar pras pirâmides Eu gosto muito dessas coisas Você já foi a Alexandria? Nunca fui pra Alexandria Não, no jogo sim Ah, no jogo Porra, caralho Porra, caralho Porra Alexandre é sensacional A primeira coisa que eu fiz a Alexandria foi ir pro Faro É, sim Porque não existe mais Mas eu odeio a gameplay desse jogo, cara Eu gosto do jogo, da estrutura e tal A jogabilidade como eu odeio Sério, cara Então, tem algumas coisas que me incomodam muito É aquela coisa, eu não sei que arma você tá usando Pra... Todas É, mas você não escolheu uma que você preferiu Não, não Não, o mais forte que apareceu, eu tô usando É, é Mas tem uma... Tem... E tem algumas armas, armas curtas, principalmente Parece inimigos que são sempre um... Um frame mais distante do que eles deveriam estar Você não consegue acertar Tipo, sabe... Tipo, sabe... Depois que eu peguei o ritmo dele, eu... Eu tenho que pegar o ritmo dele pra ver se... Se muda muito ou não Eu gosto muito Eu gosto muito da minha noção Eu acho que a minha noção é muito melhor Eu acho um combate meio... Dark Souls ultra mal feito, né É, então... Isso... O Faerie é meio estranho Ele é meio fácil de fazer Então, tipo, não tem muito desafio Eu não sei... Eu não diria que é ruim Mas eu acho que eu não gosto tanto desse jogo E a coisa do level é um negócio que... É, o nivelamento é um negócio que é meio foda, assim Que... Você chega e encontra um cara Que isso dá... Tem uma hora que assim... A sua versão é aquela que... Que é... Que vem os DLCs, ou não? Então, tem uma opção lá Que eu quase fiz isso no meio do jogo Já que há Você bota seu nível no nível 50 E aí usar aquele negócio de auto nivelar tudo Pro meu nível atual Que aí meio que... Que meio que removeria o level do jogo É, boa ideia Eu fiquei com vontade de fazer isso, sabe? Porque é muito chato aqui Você ficar meio que bloqueado De ir... O lance é que é um jogo bem longo, né E aí você meio que perde entre as E a dopamina aí E tem... E tem uma conclusão boa O jogo Eu gosto da conclusão dele É, eu não zerei Eu quero zerar de qualquer jeito Mesmo não gostando muito Minha intenção é 100% que eu terminar ele Então... Eu também queria muito zerar Mas eu fico tipo Tá, cara Quanto você vai me tomar em cima? Sim, sim Ele não é tão grande assim Eu achei ele mais curto Do que eu achei que ele seria Mas se você se focar tipo em... É porque é muito fácil fazer side quest Tipo, você clica ali no ícone Eu quero fazer side quest É... Bom, eu tenho jogado... Eu tô jogando Red Dead Redemption O original Que eu nunca terminei O que você achou do saco de 12 cavalos? Esse eu não tenho, né? Não tenho saco ainda de cavalos assim Mas... Cara... É uma das minhas vergonhas Tava no meu... Na minha lista da vergonha Dos jogos que eu nunca... Que eu nunca terminei Né? Então agora eu tô... Finalmente terminando a live Ontem eu passei momentos de tensão Na minha live Que tinha corrompido o meu save Nossa Do jogo Tava dando um aviso Que o save não tava funcionando e tal Mas aí sei lá Uma hora... Socutou? É, aí eu liguei o videogame Entrei na internet Parece que baixou uma versão da nuvem Que... Que não tinha sido corrompida e tal Mas você tá jogando onde? Tô jogando no Xbox One X Ah tá, ok E porra, cara Maravilhoso Não sei se você... Ele joga em 4K, cara Tipo, é absurdo assim Tipo, é a coisa... É a coisa mais próxima Que você vai ver do... Eu tava com vontade de rejogar ele Acho que foi... Pega, cara Pro... Pro... Pro Xbox... Pro Xbox One X Vai ser maravilhoso jogar no... No Xbox Porque você tem o Xbox normal, né? Tem o Xbox normal, é É, mas mesmo assim vai ser foda Eu tenho o normal também Mas vai ser foda Eu não joguei no que eu queria jogar no Xbox Ai, cara Porque assim... Primeiro porque você... Você jogou no... 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 No Play 3 ou no Xbox 360? É... Então... A versão do Play 3 já era uma merda, né? Já era tipo um frame rate horrível Foi que eu joguei É, então... Também então... Então só isso... Só... Mesmo se fosse só a versão do 360 pura Você já teria uma vantagem maior assim É verdade Eu acho que eu usaria e fiquei... Meu Deus, maravilhoso Isso aqui não tem defeito É, mas tipo, cara Você tenta jogar hoje em dia Na versão do Play 3 principalmente, sabe? Pô... É... 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 É bem ruim essa premiere Então é... E... Que mais? É... 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 Goando no PC, né? É... 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 Eu fiquei meio mal, até troquei de jogo, porque quando você tá lá no México, você tem que atacar uma vila pra sequestrar as mulheres, tipo, é muito horrível, porque em jogo da Rockstar você não tem muita escolha, né, você faz a missão, o personagem reclama, mas no final das contas, sabe, se você não fizer, tipo, a missão não completa, então é meio merda, você se sente meio mal de verdade. Essa é a parte que eu menos gosto, eu não vou falar porquê, porque de repente a história eu não quero estragar mais a experiência. Mas sim, é pesado, é pesado. Eu nunca me sinto mal, deve ser porque eu tô morto por dentro. Mas falando em coisas ruins, esse episódio, na verdade, é um especial que a gente vai fazer, a gente mandar aí uma última despedida da Telltale. Contar um conto. É. O quê? Contar um conto. Contar um conto, não tem que ver. Telltale. Mas é foda, cara, sabe o que é foda? Quando eu soube disso, eu fiquei animado a fazer esse episódio e tal, aí, basicamente, bom, pra resumir as notícias, a Telltale anunciou, tipo, absolutamente, de uma hora pra outra. Só pra você ter uma ideia, quando saiu essa notícia que a Telltale ia fechar, no dia anterior eles tinham lançado um trailer do próximo episódio do Alcool em 10, que tá saindo hoje, inclusive. Que eu não sei se eu vou jogar, eu acho que eu não vou jogar. Porque é muito ruim saber que a história talvez não seja completa. Eu sempre paro de ver séries quando eu descubro. Mas parece que eles estão tentando, não é? Então, é, a gente vai chegar lá, mas, assim, a gente não tá, não tem nada garantido ainda, então... Aí, basicamente, eles anunciaram que a Telltale vai fechar. Inicialmente, eles falaram que... Como é que eles falaram, exatamente? Que eles iriam lançar esse episódio do Alcool em 10. Iam ficar 25 pessoas, né? É, que eles iam reduzir... Eles mandaram 200, foram 250 pessoas embora. Iam sobrar 25 pessoas. E eles iriam lançar o segundo episódio do Alcool em 10. E o Minecraft. É, e um projeto do Netflix, que, na verdade, é um porte do jogo do Minecraft, pra você jogar no aplicativo do Netflix. É um negócio louco. É isso. É também, é dar continuo. Parece que você já tem os outros projetos parecidos com eles, né? Netflix, eu nunca... E isso ia continuar. Mas todos os outros projetos estavam anunciados e iam ser cancelados. E esses projetos incluíam a segunda temporada de Opa Mongols, que era um negócio que a galera tava pedindo, tipo, há... Porra, há cinco anos, a galera tava pedindo isso, sabe? Então, cara, é muito frustrante pra quem... Era o segundo jogo que eu mais queria ter uma sequência, que eu mais queria ter mesmo, era do Tales from Borderlands, que eu acho que é depois do Walking Dead, é o meu jogo favorito, eu não sei. Cara, eu continuo ainda me assustando com isso. Porque as pessoas... Porque é bom, mas é Borderlands e eu ainda me assusto, cara. Do jogo ser bom, do Tales from Borderlands ser bom. É muito bom, é muito bom. E aí, assim, inicialmente, a gente tinha dado a entender, bom, vai lançar o próximo episódio, o que significa que eles vão terminar essa temporada do Walking Dead, seria literalmente a última temporada do Walking Dead, que tinha sido o jogo que lançou eles nos... Quando saiu primeiro, pô. É, quando lançou no sucesso absoluto que eles fizeram, ganhou o prêmio Jogo do Ano, né? A primeira temporada do Walking Dead, que é uma coisa... Pra você ter uma ideia, o Walking Dead é o único jogo que ganhou o prêmio de Jogo do Ano desde que era o Spike TV e tal, que era independente. Você disse que o jogo do ano... Ele ganhou o Game of the Year. 2009, 2010? Não, 2012. Tá, mas de quem? De quem vocês estão considerando o gote canônico? Não, é o oficial... É o Basta? Não, era o Spike TV que depois ganhou o Game of the Year. É isso, assim. Que, teoricamente, é considerado... O Oscar. O oficial, entre aspas, assim. Mas é isso, que era o que o coisa organizar... Desculpa, eu não sabia que isso era oficial. É, mas é meio... Sim, sim, é. Mas esse é meio que o oficial que tem desde 2003, que era... Não deveria ser, mas é. É, mas é que isso não existe como termo oficial. Não tem como termo. Não, mas eu entendi o que você está falando. Porque, basicamente, assim, a de 2013 a 2014 era na Spike TV. A Spike TV deixou de existir. Era isso, né? Em 2003, 2003. Antes era até... Ah, 2003. 2003, é. 2003, até 2014. Era na Spike TV. E aí, deixou... E aí o Jeff Kigler começou a produzir esse com a internet, que é desde 2015, eu acho, né? Talvez eu tenha errado um ano aí, mas foi isso. E, assim, é o único jogo independente que ganhou. Pra você ter uma ideia do tamanho que é esse prêmio, assim, se eu for olhar todos os outros jogos, ou foi publicado pela, sei lá, pela Sony, Microsoft, Nintendo, ou pela EA, ou pela 2K, entendeu? O único caso de um jogo... Ou, sei lá, a Capcom, sobre a A, foi a menor empresa que ganhou com Resident Evil 4, nesse tempo todo. Além do Walking Dead. Você vê o tamanho do que foi esse prêmio, de verdade. Geralmente, o que acaba ganhando nem necessariamente o melhor, mas sim o com o maior escopo. E que é bom ao mesmo tempo. É, assim, foi uma puta surpresa ganhar em 2002. 2002 não foi um ano muito... com muitos... É, 2012? Jogos... Não tenta lembrando. Você lembra? É, eu também não tô lembrando muito, assim, mas... É, de cabeça, não. É, mas acho que foi um ano meio... Obviamente vai ter alguém falando aqui de um jogo foda que a gente esqueceu aqui de se falar. Ah, eu tô achando engraçado. Ah, Dishonored. Dishonored é muito bom. Porque eu provavelmente daria mais pra Dishonored do que pra Walking Dead. Eu porque é o Walking Dead. Mas, é... Eu também. É, mas enfim, não, foi um puta jogo. Foi um jogo... A primeira temporada do Walking Dead foi uma coisa... Falou que chorou na live, foi o primeiro jogo que eu chorei, foi o do Walking Dead. Ah, eu choro muito fácil, cara. Eu chorei muito com o do Walking Dead, cara. Eu fiquei, tipo, mal no meu quarto, assim. Aí eu lembro que foi uma cena tão patética que eu liguei pra minha namorada e eu chorei... E tem vários momentos pesadíssimos naquela primeira temporada... Eu gosto muito do... Do... Acho que no segundo episódio... Não, não é nenhuma... Na verdade foi uma escolha moral, mas que eu nunca esqueci o momento que você tem que escolher a comida do carro. Caralho, caralho. Nossa, essa parte... Cara, lembra disso? Acho que é no segundo episódio. Acho que é no final do primeiro, no segundo episódio, talvez, ou é do primeiro episódio? É o primeiro ou o segundo. Achei que você tava falando do começo do episódio, que você escolhe quem você vai dar a comida. É, que também é meio pesado, porque, tipo, você vai dar a comida pra um... É, você tem tipo, quatro coisas de comida diferente, mas você só tem sete pessoas pra dar. Você tem que escolher... Não, é que a gente tem que escolher se rouba ou não o carro, assim. É, tô ligado, é no final do segundo. É no final do segundo, é isso. Cara, porque eu lembro que eu larguei o controle e fiquei, puta merda, cara. E aí? Isso é muito maneiro. Isso eu acho que é a parada maneira dos jogos da Teotel que me pegaram, assim. Eu gostava antes, mas no The Walking Dead ele teve essa coisa de se aprofundar nesse lance moral. Eu, quando venho aqui, eu sempre falo do The Witch, ele era meio que eu gostava do The Witch, né? Tipo, dessas escolhas cinzas, a gente tá acostumado ao azul e vermelho da BioWare e tal. E eu acho que um jogo inteiro feito disso, cara, pra mim foi loucura, né? Teve essa notícia de que o... E aí agora, que a segunda temporada ia sair o segundo episódio, E aí todo mundo imaginou que iria continuar os outros episódios do The Walking Dead, né? Porque tipo, pô, é a história final da Clementine. Ele já tinha anunciado antes tudo que essa seria a última temporada e tal. E aí parece que começou a sair uma... De repente, tipo, a diretora narrativa do jogo falou assim, Gente, eu fui mandando embora também do jogo. Acho que não vai rolar mais nada não, sabe? Então, e assim, quando o pessoal falou que tinha sobrado 25 pessoas, Já era um aviso, tipo, cara, com 25 pessoas não dá pra fazer um jogo desse... Não, se tiver muita coisa pronta, o que eu acho improvável, sabe? É porque o que você pensaria é que eles têm uma obrigação com as pessoas que já compraram a terceira temporada, Mas parece que nem com isso eles se preocuparam, né? É quarta temporada. Mas aí não se preocuparam com nada, né? Nem que ele estava empregado lá e não estava pagando ninguém. Cara, teve gente que literalmente foi contratada na mesma semana que foi isso. O cara, tipo, foi do outro lado do país pra chegar lá, tipo, E quatro dias depois, depois de ter feito a mudança dele toda pra... São Francisco, que é só a atividade mais cara que tem no mundo pra se morar e chegar aqui... Mas eu vi que tem uma galera se mobilizando pra contratar essas pessoas. Tem, tem, tem. É, é um bom... Eles se prenderam realmente, cara, mas assim... Ainda é uma situação... É, vai ter muita... Não, sim. É, dificilmente vai conseguir emprego pra todo mundo, tipo, uma semana. Esses caras poderão não olhar, né? É, mas aí, assim, eles anunciaram essa semana, que eles anunciaram ontem no Twitter, eu acho, Tá cada vez saindo mais informação. Que eles ainda estão, tão... É... Eles estão procurando opções pra conseguir terminar essa temporada do Walking Dead, assim. Mas assim, é tipo, cara, se eu fosse uma pessoa que trabalhou no jogo, cara, Tem que ser uma sensação muito merda, saber que, tipo, você é mandado embora... Cara, eles não vão recontratar, né? É, tipo, sabe? E eu fico imaginando, cara, o que vai ser desse jogo? Porque era uma equipe. E talvez esse é o ponto que eu concorde com muitos pontos de vista na internet, em que a galera fala muito... Cara, culpado aqui, tipo, eu também falo muito de jogos lá no Nautilus, como... Tentando enxergar isso um pouco mais aprofundado como arte e tal. E a gente fala sobre jogo como arte, mas a gente totalmente esquece das pessoas que fazem os jogos, né, cara? E isso é meio louco, assim. A crítica é 100% com a administração, porque as pessoas que... Não pode culpar as pessoas que fazem o jogo em si, porque, tipo, é contratado. É, não, teve um desenvolvedor que falou assim, cara, pô, vocês falam assim, Ah, pô, eu vejo as pessoas reclamando, Ah, porque eu quero muito saber a história verdadeira da Clementine, o que aconteceu com ela. Eu falei assim, cara, eu tinha que lidar com esses personagens, tipo, 10 horas do meu dia, 12 horas do meu dia, era dedicado a dizer, você acha que eu não gosto desses personagens? A gente até falou de uma coisa parecida, lá na GameXP, que não teve Nintendo Direct, porque teve um terremoto em... Não lembro onde agora, acho que é um final, sei lá. E aí, por causa disso, as pessoas estavam falando na internet, tipo, Isso é um absurdo, vocês não têm respeito com os seus... É, assim, não, tem uma galera do público de jogos que... E nem que nem eu tava mostrando o cara que... O cara postou no PSAGE no Steam, dizendo que se os desenvolvedores e os atores que fizeram Gostam tanto, assim, da... Se eles se importam de verdade. Se importam tanto, eles vão trabalhar de graça, né? Eles deviam fazer o jogo todo de graça, porque... Porque é isso que os moders fazem, como se fosse a mesma coisa. Comigo? Isso é loucura, porque a gente trata isso como... Ah, pô, esse cara tá sozinho, esse cara é louco, sabe? Mas não, cara, o videogame, ele é... O videogame, ele é... Eu tava comentando com vocês, cara, lá no Nautilus a gente recebeu esse tipo de mensagem, tipo, ah, vocês têm que parar de pedir dinheiro no Apoia-se, ninguém tem que ajudar vocês, o videogame é paixão, mostrem a paixão de vocês e, cara, e comer, sabe? O que é que eu faço pra comer? A gente tem uma piada recorrente lá dentro do grupo do Nautilus, e a gente fala assim, cara, tá caindo o apoio, né? O que é que a gente faz? Eu falo, cara, eu tô pensando em mostrar a minha geladeira, cara. Porque a gente tá vazia, vamos tomar. Ninguém vê isso, cara. A gente enche essa prateleira aqui. É lógico que é uma brincadeira, mas a geladeira, tá tudo bem com a geladeira. Mas eu não vejo jogos como se fosse uma carreira, uma coisa, tipo, cuidar que é um tremo. Sim, é diversão, né? Tipo, é diversão, é paixão e... Tem muitas vezes que pra gente não é diversão. É essa visão de que, ah, vocês trabalham com o jogo, vocês são tão privilegiados que vocês não têm direito de trabalhar com o jogo. Mas a última coisa que você quer quando você chega em casa é jogar um jogo. Totalmente, quando você trabalha com isso, sabe? Eu acho que mistura paixão. Eu acho que ninguém estaria aqui, por exemplo, se não gostasse muito de jogar, se não quisesse muito falar sobre isso. Mas, cara, a gente precisa também ganhar dinheiro com isso. Não, eles devem falar a mesma coisa. É, na verdade, é. Ou pior, assim. É, porque eles têm que ficar lendo o código e testando. E às vezes tem que testar o jogo. É um trabalho brutal. E às vezes você é só uma ferramenta muito pequena naquele meio que... É, o meu ponto no final das contas é que, cara, não existiria jogo, não existiria esses personagens sem a visão de quem está escrevendo por trás. Isso é inerente à arte, sabe? E é inerente também, se a gente analisar outras mídias, a gente geralmente olha, pô, quem fez, quem é que por trás... É, quem ele viu. Mas nos vídeos vem parece que as pessoas esquecem. Então, o meu ponto é, tipo, mesmo que The Walking Dead Volts, cara, não vai ser a mesma coisa? Já é outro monstro, sabe? Já se transformou em outra coisa. Que eles não pagaram ninguém, saca? Foi todo mundo... Ah, você está fora e não estão pagando ninguém. Porra, um puto de respeito com todo mundo. Eu acho meio... Cara, eu não consigo. Eu acho que eu não conseguiria voltar a jogar. É, pois é, por causa disso eu fiquei assim, cara, com gosto ruim, como eu falei, eu acho que eu não vou nem jogar esse último episódio, sabe? Tipo, se você só concluir a história por concluir, assim, você pode levantar a sua cabeça. Com outra equipe, com outro time, e eu fico meio... Cadê a mensagem? Não sei. Talvez seja porque está muito recente. Você tem uma galera, Rodier? Eu não tenho uma galera, eu quero uma galera. Você gostaria de ter um crew? Como The Crew? Eu quero, você lê minha mente. Com uma galera como The Crew 2, jogo de corrida de carro, avião e barco. É sério, é o mesmo jogo, você faz corrida com as três coisas da Ubisoft, jogo novo. Você pode comprar no Submarino, no link aqui embaixo, na loja do tutorial que tem aqui no Submarino, The Crew 2. Compra lá e faça parte... Da galera? Dessa galera. Dois. Vamos dar uma... Eu acho que todo mundo aqui já jogou bastantes jogos da TNT. Eu, pelo menos, da fase pós Walking Dead, eu joguei, eu acho que, pelo menos, um episódio de todos os jogos, inclusive o Minecraft. Foi das dez pessoas que jogaram, aparentemente, o jogo dos Guardiões da Galáxia. E do Batman também, que foi um jogo completamente ignorado, apesar de ser muito bom. Eu do Batman só não joguei, porque eu fui jogar o pote de PS4 e ele é muito ruim. É, eu soube disso. Ah, no PC também. O preenche é baixíssimo. Eu comprei e até hoje não joguei. Eu não consegui. Porque estava horrível. Pois é, então... Foi que estreou a nova Engine deles, não foi? Na verdade, então, e essa é uma coisa irônica da TNT. Desde o jogo do Walking Dead, a galera reclama da Engine e eles vão fechar sem terem feito uma Engine nova. Não, não é a mesma Engine, é a mesma Engine até hoje. Eles estão atualizando, eles vão fechar antes de terem estreado uma Engine nova. Mas é por isso que falhou, cara. Mas, assim, então, o que vocês querem falar, então, antes de falar sobre cada jogo, vamos tentar entender o porquê que vocês acham que falhou. Porque, assim, é muito louco, porque ninguém... Eu conto isso, eu estava falando sobre isso na live, mas por que que fechou? Não é enorme, assim, entendeu? Como é que pode? Eu acho que tem... Obviamente, foram várias coisas, assim, entendeu? Não foi uma coisa só que decidiu isso. Teve a administração daquele psicopata animal. É, tive o cara que foi o CEO, que saiu ano passado, que processou a empresa, entendeu? Imagina que isso deva ter contribuído. Por exemplo, eu estou chutando os casos. Tem o fato de ser uma empresa que é sediada em São Francisco. São Francisco é uma das tais mais caras do mundo. E, tipo, você manter uma empresa que até um ano atrás, quando eles tiveram o primeiro layoff, porque antes desse layoff, eles mandaram 250 pessoas embora, há mais ou menos um ano atrás, eles demitiram umas 90 pessoas, assim. E foi quando eles trouxeram esse CEO novo, que era um CEO da Zynga, ele fez a mesma coisa que Zynga, alguns anos atrás. Então, aparentemente, esse cara, ele é tipo, ele é liquidador. Ele é tipo aquele CEO liquidador. Ele vai para cá para destruir o sonho das pessoas. Ele já tinha um casaco de couro preto dele, com os escuros. É, aparentemente, é meio que isso. Alguém chamou. É, tipo, mas aparentemente, é isso. E aí, tipo, eles já tinham mandado 90 pessoas embora. Então, dá para se imaginar que há mais ou menos um ano atrás, tivesse, tipo, quase 400 pessoas, porque se tinha 250 pessoas que foram dadas embora agora, mais as 25 que ficaram, mais as 90, tinham umas... Perdi a conta. 350 pessoas, é isso. Eu admito que era difícil de acompanhar. 90 menos 60, mais 30. Mas agora ficaram 25, então, 375? Então, 350. Vamos supor que tivesse 350 pessoas. Cara, uma empresa que desenvolve jogos, 350 pessoas é um número muito grande, muito grande. Você não imagina que tivesse tanta gente. É uma equipe enorme. É, entendeu? Não é uma EA, mas não é uma Super Diaries também. Sim, é. Mas, cara, o The Witcher, se eu não me engano, foi feito por um número The Witcher 3. Por aí, né? Por um número, talvez, até menor que isso. Você tem uma ideia do tamanho disso. Mas também eram múltiplos projetos, né? Então, é, mas, assim, o meu problema é que esses projetos não estavam vendendo, né? Então, eu ouvi um podcast da Paradox, em que... Você sabia que eles faziam um podcast? Cara, é excelente o podcast deles, para quem gosta de saber coisas, porque eles desenvolvem, mas eles são também uma podcast, né? Então, eles, nas palavras deles, eles fazem um podcast para não parecer do mal, souível. É, eles tiveram uma época que eles estavam começando a publicar muita coisa e tal. A galera tem piada interna dos DLCs. Você já ouviu o podcast deles? Não, nunca ouvi. Fui curioso deles. É interessante porque eles falam... Qual o nome? Boa pergunta. Mas é Paradox. Paradox podcast. É, você deve achar. É interessante porque eles falam do que vai por trás das decisões de negócio mesmo. É um podcast de negócio. Só que o negócio de uma publicidade de videogame. Cara, eu estou dentro. Deixa eu ouvir isso aí. Então, tem um em que eles falam sobre... Que uma das coisas mais requisitadas por eles é um jogo... Qual o nome do jogo deles? Crusader Kings. Crusader Kings. No estilo de... Comprando o Game of Thrones, né? Porque é o mod. A licença. Licenciamento. Oficial. Existe um mod. E eles falam que isso nunca passou pela cabeça deles porque de um ponto de vista de negócio, quando você chama ou aluga, eles usam a palavra alugar. Você basicamente está alugando, você está fortalecendo a marca de alguém e você encara. Isso nunca vai... Sem nem se a sua palavra é correta, mas escalonar. Escalonar é a palavra? É, sim, sim. É, escalonar de forma tipo... Pô, beleza, eu estou investindo nessa franquia aqui, ela está me dando lucro, mas isso nunca vai escalonar para eles. E sim para a pessoa que possui a licença. Então, eles falam que é uma coisa que é cara e não rende. Eles defendem... Então, por isso, eles falam que nunca jamais iam investir em uma... E, cara, vamos lá. Eles encordou direito. Até o Tail era só isso. Só faz isso, só faz isso desde... Quer dizer, só... Não, só... Eles sempre só fizeram isso. Desde o Sine Max. Eles não têm nenhuma licença. Eles não entram nos pormenores da coisa, tipo, quanto realmente tem que pagar. E eles falam que é por isso também que eles compraram a Rare Branded e não estão pensando em continuar tocando Shadowrun, por exemplo. Exatamente porque a Rare Branded... A Rare Branded... Acho que é esse o nome. Rare Branded. É, Rare Branded. Eu não sei. Eu não sei. É uma pena isso. É só uma pena isso. É, porque... Eles não têm direito... A Rare Branded não tem direito... Não, eu sei que a... Minto, desculpa. A Rare Branded, ela é dona. O dono é dono do Shadowrun e do... E do... BattleTech, que eles lançaram agora. E por isso eles trouxeram eles. É o contrário do que eu estava falando. Ah, entendi. Porque ele já tem a licença. Mas o BattleTech também é a mesma coisa? O BattleTech, o dono... Quem criou o BattleTech é a cabeça da empresa. Ah, ok. Mas parece que o Shadowrun é um pouco mais complicado, a licença. É, tem mais pessoas. É, porque tem... O Shadowrun já foi da Microsoft, né? Então você tem uma ideia da loucura. Shadowrun é do Xbox. Mas eu fico imaginando que deve ter voltado para eles. Sim, sim, sim. É, mas parece que foi... Eu não sei. Mas enfim, é. Mas continua o ponto. Então, eu fiquei imaginando... Quando eu vi isso na Tatoia, eu fiquei imaginando se isso não tinha algo a ver, sabe? Sim, sim. Tipo, pô, cara, será que... Será que eles de fato faziam dinheiro naquilo ali? Quanto de fato não era... Pô, eu imagino que licenciar Batman não deve ser barato, né? Até barriga da Galax. É, com a Johnny Galax, tipo, pegando... Ele usando os personagens meio que... Pô, teve que negociar com a Disney, sabe? É loucura, cara, porque é um tipo de jogo que ele não precisa necessariamente ser jogado no controle. Ele pode ser jogado num tablet, até no celular. E eu acho que é uma coisa que eles investiram um pouco nisso. Mas tem, pro celular e tal. Eu lembro que quando eu ouvi esse jogo no celular e no tablet, eu falei, cara, isso deve dar tanto dinheiro pra Tatoia, cara. Por isso que esses caras estão crescendo. Mas parece que não. Pelo visto, não. É, porque assim, é... Tanto que eu acho que os últimos jogos nem estavam saindo mais pra tablet. E aí... Porque tablet é uma coisa que meio que morreu também. Ah, eu acho que ninguém mais joga. Ninguém conta. É uma pena. Eu achei que tablet é uma coisa legal, mas... É. Também começaram a lançar, por exemplo, sei lá... Você pega os Final Fantasy da vida. Mas eles começaram a lançar umas versões muito ruins. E acho que as pessoas meio que começaram a passar um pouco longe. Começaram a ver que as versões de tablet não eram exatamente as melhores versões. Então... É, mas eu acho que é um público totalmente diferente também. Não, sim. Mas eu digo o gamer hardcore começou a ver o tablet com os olhos meio, assim, mais negativo. É, mas o engraçado é que um jogo do Walking Dead, teoricamente, não precisaria só chamar a atenção de quem é gamer hardcore. Não, não precisa. Pois é. Até tem os jogos de Walking Dead pra celular, né? Que a galera joga bastante. O que eu acho legal desses adventures, vou chamar de adventure, é que eu vi o cabeça da Pelteio chamar de Evolve Narrative Game. Isso aqui tem menos, menos. É. Fica aí a terminologia que eles gostariam. Mas é interessante porque é pelo open público bem maior, vai, do que geralmente se apelam. Sim, sim, do que é um jogo de adventure clássico. Sim, isso eu achava legal no trampo deles. Inclusive tem gente que, muita gente que curte jogo de adventure, ele põe um clique e não curtiu nem um pouco esse jogo. Eu acho que a falta dele vai ser sentida, pelo menos pra mim nesse sentido, assim. Não, então, eu tinha várias coisas que eu gostava muito. Eu gostava muito de jogos, coisas que muita gente reclama que eu gostava. O fato dos jogos serem episódios é uma coisa que eu sempre gostei disso. Foram eles que inventaram. É, assim, é. Foram um dos que mais, um dos casos de sucesso, pelo menos era até. É, a primeira vez que eu lembro de ter visto. Não, eu lembro de ter visto o Half-Life e Sim. Nossa, eu nem sei o que é isso, mas tá bom, eu vou acreditar. Sim 2, saiu. Era o episódio, né? É, saiu o primeiro, o segundo e nunca mais saiu nenhum. Mas teve o Half-Life. De que jogo a gente tá falando? Não, como assim? Qual é esse jogo? Sim, sim. Não, sim de... Pecado, pecado. Era um FPS de PC que saiu, tipo, na época que saiu o Half-Life. Não, não, nem. Não ia conhecer o Half-Life, era um cara bem legal. Não entendi, falei merda. É. Não, não, é só que... Não, não, mas assim, também não foi um sucesso. Realmente, foi o primeiro caso de sucesso. Foi fracasso. E aí, a Valve queria investir muito nisso de episódio. Então, porque eles falaram Half-Life, episódio, deu muito certo ela também, né? A galera que jogou episódio 3 sabe como é que deu certo pra caralho. Isso, né? E aí, esse sim, foi um outro jogo que... Mas eles foram a primeira empresa que conseguiram fazer isso Com uma frequência certa Que foi o Consonimax, né? Que também apareceu meio que nessa época Muita gente não lembra dessa época Teve também, por exemplo, o jogo do Jurassic Park Você jogou, né? Joguei, é bem ruim Tem também aquele De Volta para o Futuro Eu adoro o De Volta para o Futuro Eu acho que o Jurassic Park e o De Volta para o Futuro São quase que um meio termo Entre até o tempo que ainda era O Jurassic Park O Jurassic Park veio antes do Walking Dead? Veio, veio antes É tipo 2008? Mas foi antes, com certeza Foi antes, com certeza Tanto que ele ainda era meio mais adventure Do que o Walking Dead, né? O Jurassic Park Foi bem antes do Jurassic World e tal As pessoas nem lembram que ele teve alguma coisa do Jurassic Park Mas tá aí, outra licença bizarra É, tipo, é verdade Pegou a licença do Jurassic Park numa época que não estava nem em filta Eles tinham alguma ideia, Telltale? Fazam o Agent deles ou não? Ah, pessoal, é o Agent deles, verdade Puzzle Age Nunca viu? Eu acho que é a única IP deles E é um jogo muito bom Eu gosto muito deles Então, eles tinham lançado recentemente um lance de um braço de publishing, né? Porque eles fazem um podcast daquele jogo, Seven Days to Die Que é um jogo de Munchin, meio de Dead by Daylight Eu posso estar enganado, mas eu não conheço muito não Mas que a galera curte e... E bizarramente, tipo, dois dias antes deles fecharem, eles tinham confirmado que eles iam lançar, publicar um jogo de um outro jogo indie de alguém E eles anunciaram que essa parte de publicidade também vai acabar Isso só indica que alguém tomou essa decisão lá em cima e ninguém pra baixo estava sabendo É, não, ninguém, cara Tipo, o caso do cara que foi contratado na mesma semana que foi mandado embora, o chefe dele foi mandado embora também O cara que foi lá atrás dele quando eu falei assim, cara, não darei pra culpar o chefe dele Porque, obviamente, provavelmente o chefe dele não sabia, do chefe do chefe dele também não sabia Parece quase que, tipo, sei lá, o CEO estava sentado assim na poltrona nele e falou Vamos acabar com a empresa Chega essa sapona Ou então, provavelmente, a merda estava muito, muito grande e não tinha falado com ninguém ainda Até que chegou uma hora que, é isso, gente, não tem mais jeito Gente, é o seguinte, acabou Não, mas você viu que a galera aqui, saiu um artigo no Kotaku, como é que foi a reunião Tipo, é, cara, a história é muito bizarra Basicamente, eles anunciaram, todo mundo andando embora Vocês têm meia hora pra sair do prédio E quando o cara voltou pra mesa dele, os e-mails do Google já tinham sido cancelados Caraca, Mauro Tipo, sabe, tipo, é que assim É, 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 é Aí, vacilão, hein, pô, é, tipo, pô, é, sacanagem, pô Vacila, sacanagem, pô, vacilão, paga os caras aí, cara Na moral, na moral, na prairagem Não, mas sabe, cara, cara, tipo, vai tomar no cu, né É, 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 é assim, é porque aqui, acho que lá nos Estados Unidos, é, a galera aceita isso um pouco Porque no Brasil ele vai quebrar a porra toda Desculpa, desculpa, mas ia, mas ia quebrar, quebrar a porra toda Não, mas eu só consigo, eu só consigo imaginar isso Ia ter agressão, ia ter agressão, ia ter agressão, ia ter agressão, sem dúvida, assim Eu acho que aquilo que a gente tava brincando do, do negócio da engine gráfica não ter sido totalizada Isso com certeza, isso são coisas que vão se somando e, e, obviamente, desgastam as pessoas, assim, sabe É, porque, é, todo jogo tem uma performance, tipo, você, você tava jogando o Tales from Borderlands agora no PC É, é uma merda o jogo rodando Sério? Tava de boa Tava rodando bem, assim? Ah, mas na 1080, será que a roda-mata tá errando? Cara, então, na 1080, ela, tipo, dá um, pelo menos pra mim, tá dando uns, dá umas travadas de framerate, assim, que não deveria dar Não percebi, cara Então, dá uma 1060 velha de guiarra no... Não, mas, não, mas é pra funcionar, não, mas é porque não é questão de performance, porque o FPS tá bom do jogo Sim, sim, é É a coisa da engine gráfica, assim Memory leak É, entendeu, sabe, cara, e, tipo, essa, e, é muito limitada a engine gráfica desde a mesma, desde o Walking Dead saiu em 2002, sabe Sim, é bem limitada É, é, é foda, assim, sabe, pra um jogo que, especialmente, cara, expressões faciais, sabe Tá, mas você diz que isso afetou venda Eu acho que, eu acho que isso desgastou, aos poucos, entendeu, vai, 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 vai Outra coisa também É, é, outra coisa, os atrasos dos episódios, é uma coisa que, cara, atrasava muito, cara, mas, assim, bizarramente Eles nunca, eles nunca... Um Game of Thrones, sim, eu joguei por causa disso, olha Eu esqueci, mas eu fui pro lar Sim, o Tales from Borderlands foi um que, se eu não me engano, atrasou quatro meses pra sair nos episódios Eu acho que sai tanta coisa E eles atrasaram Todas as coisas no mesmo tempo Que as pessoas que estavam interessadas em séries específicas Começaram a perder a fé e pararam de comprar Ou então, ah, vou esperar Uma promoção e pego os cinco O pessoal perdia o interesse, esquecia Porque assim, você tem que falar Essa coisa de um jogo de episódio Você tem que lembrar As pessoas que estão saindo Isso, andou um Anteriormente, The Walking Dead É um negócio muito rápido, às vezes não é o suficiente É, pois é E até a mídia, a pessoa tem que ver Em algum lugar que saiu um episódio Às vezes você compra o jogo, você nem percebe Que saiu um episódio novo Então, cara Eu me lembro que O The Wolf Among Us atrasou pra caralho O Walking Dead atrasou muito Game of Thrones, todos esses jogos Deste período O 5 do Game of Thrones atrasou muito Inclusive, eles estavam falando Por exemplo, se fosse uma coisa que eles resolveram No último ano Os jogos do Batman E esse do Walking Dead Tava marcado Já tinha data de lançamento De cada episódio Tanto que era muito louco Eles lançavam um episódio E eles não falavam a data do próximo Era assim, antigamente Era quando ficasse pronto E por isso que demorava muito Eu acho que o que mais me incomodou Foi um do Tales from Borderlands Que eu acho que foi Que atrasou mais Acho que foi uns 4 meses Sem sacanagem Eu acho que o Game of Thrones Foi uns 3 É, teve um negócio assim Teve um também no Game of Thrones Que foi bizarro também Mas é... E eu acho que uma outra coisa também Que é a galera Meio que começou a se criar Essa ideia na internet De que... Aquela coisa As suas escolhas Não importar Entendeu? E isso é uma coisa Que ficou meio que... É... É... É porque a coisa do jogo do Walking Dead É tipo um truque de imagem É que não é só do jogo do Walking Dead Todos os jogos deles são assim Sim, sim Todos os jogos deles É, não é só... Todos os jogos do Walking Dead São meio que isso Mas é porque se você joga... Você fica pensando Caralho, o que aconteceria Se eu escolhesse a outra opção? Você não pode jogar outra vez Se jogar outra vez... Eu nem acho que esse é o problema Eu consigo rejogar Eu já rejoguei alguns jogos do Walking Dead Mas tem que saber disso, pelo menos Mas então, o que você tem que entender Tipo, não é que não importa E é pra mim É que você não tá decidindo Você não tá decidindo O seu destino no jogo do Walking Dead Você tá decidindo como você vai chegar nele Então, é por isso que eu acho legal jogar uma vez Porque eu acho que Quando você joga a primeira vez Você tá tomando... Você tá interpretando o jogo Da forma que você interpretaria Numa situação real O que você vai fazer depois Vai ser jogar pra ver o que aconteceria Se você escolher essas outras coisas Não é válido, sabe? Essas escolhas importam menos Mas acho que as primeiras escolhas que você faz Importam Tipo, elas são... Acho que... Definem quem você é Então, eu... Eu nunca me importei tanto Com esse lance De ter que escolher E necessariamente Ter que criar um evento Para aquela minha escolha Muito porque Tem duas coisas que eu gosto Nos jogos da Telltale Dependendo do mundo em que você tá Ele sempre te pede Pra fazer escolhas morais E dependendo do mundo que você tá Do mundo que eu digo Do jogo, né? Do mundo do jogo que você tá A moral daquele mundo muda E a moral daquele personagem muda também Isso carrega você pra dentro do jogo Total Você toma decisões diferentes baseadas nisso Então é... Você tá jogando pra fazer um jogo Do Tense on the Ballade Que é um jogo que você sabe Que todo mundo é imoral Aquele jogo vai ser um... Exatamente Você vê aí que eu comecei a encarnar o personagem Então, esse é o meu ponto Isso eu acho que é massa É tipo... Ele é menos sobre você tá escrevendo uma história E mais sobre você tá atuando em uma história Você se sente ali Então, por isso que eu não... Assim... Talvez a ilusão do The Walking Dead 1 Tenha sido muito bem feita E talvez eles... Seria legal se eles tivessem inventado novos truques Pra... Pra criar essa ilusão Porque... Depois do The Walking Dead A gente entendeu que aquilo ali... Sim, e aí eu acho que aí você tem um problema Eles tinham que... Eu sinto que eles tinham que ter criado novos truques Pra me enganar mesmo Tipo... Não, porque a gente sabe que tá sendo enganado Mas é uma boa enganação Sim, sim Mas depois que você... Isso tá na sua cabeça Eu acho que tem uma enorme chance de você... É, mas eu acho que assim O fato das suas escolhas não importarem Eu acho uma razão muito... Muito... Pelo menos pra mim Me afeta muito menos do que essa que eu menti Eles se estagnaram completamente Na forma de jogar o jogo deles E esse último The Walking Dead Foi o primeiro que eles realmente botaram Uma... Você controla diretamente o personagem pra atirar E tal... Esse... Primeiro episódio tem umas coisas bem legais, sabe? Ah, legal Não, até o... Pra mim até o Wolf Among Us Que tipo... A coisa do Wolf Among Us É que ele fica tentando controlar a raiva dele E chegam os pontos Que você tem que controlar a sua raiva Você começa a se sentir Cara, é muito mal isso É, é muito foda É, é muito foda Porque se enquanto no The Walking Dead Eu não queria matar alguém Porque, pô... A Clementine tá ali Eu quero ser esse exemplo Você ser uma figura paterna pra ela No Wolf Among Us Eu quase quero fazer isso Porque você tá controlando um personagem humano Que, cara, pode se transformar a qualquer momento Num... 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 Num lobisomem E... E depois que você entende O peso disso pro personagem Você passa a querer controlar Cara, eu acho isso muito animal Assim É... Muito mesmo Você encarnar um personagem E interpretar ele É uma coisa mais forte E existe... Existe um... Um... Existe algo... Forte a se elogiar Por eles terem conseguido alimentar isso Em quem joga, né, cara? Então, geralmente quando fala de jogo da Teotê A galera fala Ah, mas não escolhe É, mas você tá esquecendo tudo o resto É, entendeu? Cara, o maior exemplo disso Teve um tempo... Quando... Quando... Quando sai a informação No... Teve um tópico no Reddit Da galera A galera falando sobre Sobre isso Que a Teotê tá buscando Novas alternativas Aí o lá O post Mais resposta Não vai ser Ah, por que Que eles não dão logo pra Pra... Pra... Pra Don't Nod Ou pra Supermaster A Don't Nod é quem faz É, faz o... A Last End E a Supermaster É quem faz a Antildal Fazer logo o jogo Já que eles fazem Já que eles fazem O que a Teotê O que é muito melhor Entendeu, sabe? Cara, assim Desmerecendo Completamente Cara, tipo, sabe? Mas o pior de todos Foi... Foi... A resposta estava tipo Algumas mensagens Mas assim Ah, eles tinham Por que que eles não Seguem logo O Pointy Dream Que a gente faz Detroit Já que pra mim Eles são o padrão De escolhas Que realmente Sim, pô E que realmente Importam O que o jogo Tá caro Desculpa, mas eu prefiro Jogar um jogo Da Teotê Como TV Com Borderlands Do que jogar Detroit Assim Cara, eu não gosto É, tipo Eu já falei Uma opinião sobre Detroit É um jogo Que é divertido De se jogar Porque ele é bonito Pra caralho E é um espetáculo E é tipo Ver... Ver, sei lá Diz um filme merda É... Quando aquele que o mundo É... 2012 2012 É um filme que é Um espetáculo visual É bonito pra caralho Mas a história é ridícula Eu acho que Eu acho Os roteiristas da... Não, tem nenhuma nuance Da... Tipo Eu acho que a gente vai saber Dois, desculpa Mas assim... Independência É... Não, eu tô impressionado Porque geralmente eu falo isso As pessoas ficam me odiando muito Cara, não Pelo amor de Deus, cara Desculpa, a história é... Eu acho o David Cage É um assassino É cheio de clichê Porra, sabe? Nossa, o Jogos da Frida Muito bem produzido É, e vai ter gente Me metendo pau aqui no comentário Que eu tô falando disso, sabe? Não tenha dúvida É uma excelente tech demo É... É divertido jogar Eu gosto de algumas coisas As escolhas influenciam muito Sim, sim, sim Mas assim, mas sabe? Se a história... Eu prefiro... Eu acho que as histórias Que a Teotale contava São muito mais... É... São muito mais interessantes Mais diferentes Do que a história Eu acho que há méritos No que a Codecruzian faz Eu acho que há méritos Mas de fato assim Quando a gente fala De história, narrativa Personagens É... Há méritos Não só na questão tech Eu gosto do que eles fazem Ali com os quick time events Sim Eu acho que é um pouco Eu acho que é melhor Do que a gente dá até o Tales Sápedes Tipo... É... Eu acho que os dois estão ruins Porque tem umas coisas que tu acha Que Dreamfile, Detroit Eu gosto um pouco mais Da implementação É, eu não joguei o Detroit Eu tô falando mais de Heavy Rain Quando eles resolvem tipo Do nada reinventar Que você tem que fazer um X Com o controle do que Você dá um comando Que eles não botarem nenhum momento Só pra você empalhar Propositalmente Eu tava mais de Heavy Rain Assim, eu gosto Eu gosto que eu não... Por exemplo, eu tava jogando Tales from the Borderlands From? Off? Tales from the Borderlands From the Borderlands É... E você tá... Você tá... Eu sempre falo disso aqui também Mas você tá com um inimigo E você tem que passar pro lado E um setão assim na tela Cara, eu acho tão feio Sabe? O Heavy Rain, ele pelo menos faz Tenta fazer uma dejezezinha Um pouco mais ali Né? É, eu acho que ele vai sentir Outro assim É... Então eu acho que é Algum... Eu acho que é alguns méritos Assim Eu lembro de uma cena no Heavy Rain Que eu... Genialmente eu gosto muito dessa cena A cena em que você entra num hotel E você tem que visitar os quartos de alguns personagens E bater na porta de alguns personagens Eu gosto dessa cena Eu acho que... Eu acho que dá uma coisa da liberdade maior do que o normal Né? Eu falei isso no jogabilidade Eu acho que o... Eu acho que o... Bom, tô dando aqui os méritos Só o Heavy Rain Mas o acústico e o Dream de forma geral Eles conseguem criar cenas interessantes Mas eles não sabem pra onde elas vão te levar Então, eu acho que eles fazem A experiência de usuário ser boa Mas eles não sabem escrever uma história Exatamente A história deles é muito... Eu gostei das cenas Eu talvez eu não goste São set pieces São tipo... Aquela cena do Detroit Você tem que limpar a casa do cara É muito maneiro também Você trabalha com uma... A empregada do Android Você tem que limpar a casa O cara tá tipo... O cara é super bizarro O cara que é teu chefe Assim, sabe É, eu gosto da construção Da montagem de algumas cenas dele Mas é... Eles não te levam a um lugar nenhum E a premissa sempre é boa A brisa é engajante Mas voltando a falar Às vezes Que é foda que eles desmerecer O que eles fizeram Porque eu acho que sim Eu acho que uma coisa Que vai fazer falta Que eu até tinha comentado É que eles eram Um dos poucos desenvolvedores Que eram focados Quase que 90% Em narrativa Em contar uma história legal Sabe? Cara, se você parar a pensar Os roteiristas Que passaram Por lá O Jake Rodkin E o Chris Hammond Passaram lá Que agora estão na Valve Era uma galera absurda Era uma galera absurda O cara que foi diretor Do Tênis for God Ele é diretor criativo De um puta estúdio Da Ubisoft Passou muita gente boa Ninguém ficou Eu imagino por quê Eu nunca entendi O que é que ninguém ficou Ficou Agora eu começo a ver Será que o e-mail deles Será que o e-mail deles Está lá? Mas assim É uma parada necessária É, assim que ele está falando A Don't Noise Eu acho sensacional O Life Train É um jogo que eu gosto muito Aliás vai ser a semana que vem Eu acho A segunda temporada Eu nem joguei o Capitain Capitain Qual o nome dele? Capitain 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 É awesome The Adventures of Capitain 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 Eu queria jogar ele Eu não joguei ainda Mas eu queria jogar ele Mas eu gosto muito Eu não estou reclamando não Eu acho que nós é uma empresa Super professora E eu acho que tem muita coisa boa Para fazer, sabe? Mas eu acho que Fazer esse desmerecer Até o tempo Só porque ela não te dá escolhas Só porque as suas escolhas Não importam Isso é uma coisa que O Batman, por exemplo O Rio que pareça É um dos jogos Que as suas escolhas Mais influenciam Bastante O jogo A gente faz no episódio Influenciam É porque por ficar nisso Você está meio que perdendo ponto Sim, é isso Você tem que aproveitar O jogo ali Você tem que ficar Sabe? Se você quer uma história moldável Vai ler aquele livro De... Faça a sua aventura Que passa... O The Wolframung Mas eu sinto que Tentou também Tem certas cenas Em que você É É binário, né? Você ou vai para lá Ou vai para cá É assim, é Tem aquela coisa Você interage com personagens Que você não vê Sim, sim Sempre são dois Que a gente converte Mas assim Tanta história Mas é aquilo que eu falei O final da jornada Pode ser sempre o mesmo Mas isso não significa Que foi a mesma jornada Que eu fiz Que você fez O seu personagem O seu... O Wolframung É muito diferente É, talvez seja Mas é o que você sentiu É, sim É isso que eu acho legal E assim, eu acho que a gente está Voltando a falar um pouco Das razões Só porque eu acho que a gente Esqueceu uma principal É que assim A gente citou isso Mas assim Os últimos jogos Até o Tale Que foi o Batman E o Guardiãs Galáxia Não venderam Tipo nada Assim Acho que foi até O Magin Ele postou uma imagem Do Steam Spy Na época que ele ainda estava no ar Que foi bem na época Que o jogo saiu Mostrou assim Que cara Parece que o Guardiãs Galáxia Parece que foram 60 mil cópias Nos Steam Pessoas que compraram Isso é muito pouco Um jogo para uma empresa Que tenha 350 pessoas É, eu estava comentando mais cedo Eu achei loucura nisso Porque Não sei se arrumou Até Mas esse lance De que o Batman Deu um tremendo prejuízo E o único jogo Que deu dinheiro Para eles Foi Minecraft Deu o Dead Season 1 Tipo Isso é assustador Eu não imaginava Mas assim Tem uma lista Dos cinco jogos Mais vendidos Da Telltale Que até Até fiquei surpreso Que o Tênis from Borderlands Que era um jogo Que eu achei Que não tinha sido Muito recebido Ficou tipo Em quinto lugar Mas era assim A diferença é absurda O primeiro foi O The Walking Dead Tipo com 13 mil cópias Isso baseado no Steam A gente só está A gente só está falando As vendas do Steam Que é onde é Porque o Steam Spy Era uma ferramenta Que era muito precisa Que funcionou Acabou, né? Acabou, acabou Eles mudaram lá O algoritmo Mas era extremamente preciso Assim, sabe? Tipo Isso foi uma coisa Que foi pesquisada Eu tinha artigo Que eu estava Falava O desenvolvedor Que tinha acesso Aos números Já disse Vem cá Esse número é real? O cara falava assim Cara, é 98% real Assim E aí tipo Se eu não me engano O Walking Dead Vendeu tipo 13 milhões de cópias Que é um número absurdo 13 mil? Sim, sim Caraca E só no Steam Você viu assim Claramente alguém fez algo muito errado Essa é a verdade Eles tinham muito dinheiro Para fazer merda Mas eles fizeram muita merda Eu não imaginava Para mim Para mim era 3 milhão Mas assim Para pensar Tipo Começou com o 3 milhão De último jogo Estava ganhando 60 mil Sabe? Tipo Assustador Porque assim Alguma coisa muito errada Aconteceu Sabe? Teve uma Eles devem ter crescido De uma forma E não só isso O que eles estavam fazendo de errado Sabe? Por que eles não estavam alcançando O público deles? O que que Sabe? Porque o Batman De novo Eu não estava acompanhando Mas eu imaginei Pô É o Batman, cara E Né? Feito pela Teotale Que fez o The Walking Dead E tal Eu sempre sonhei Sempre fiquei sonhando Pô, cara Um The Witcher De repente com outros personagens Então A gente sempre zoava isso A gente já falou isso Que daqui a pouco Essa coisa da licença Que um dia ia ter Sei lá Teotale A Globo ia licenciar A Teotale Pra fazer Pra fazer um jogo De alguma novela Sabe? Porque já era quase Que uma Nazareta Desde como É Infelizmente A gente nunca vai poder A Avenida Brasil Da Teotale A Avenida Brasil Da Teotale Acabando o episódio Com aquele Tum Tá falando disso Mas a gente tá esquecendo Do Kubanacan Kubanacan O melhor jogo Da Teotale Maravês, cara Vocês não compraram O jogo do Batman Agora a gente não pode Mas a gente não vai poder Mas Roubaram isso da gente Tiraram isso Da gente Ah, que absurdo A gente só vai ter Uma resposta real Disso Quando Se alguém Se alguém Ia fazer uma investigação Tipo Sei lá Fazer um pós-mortem Da empresa Acho que sai Tem muita gente Falando Botando a boca E assim Não E lembra Mas assim Mas foi muito escroto Que eles fizeram Vou relembrar Que foi muito escroto Que eles fizeram Com os funcionários Dá para o Noclip Fazer um excelente documentário Em cima disso É, mas Bom É porque eu imagino Que teria que estar Acompanhando Já preparado Ah, talvez ele consiga Entrevistar as pessoas Dá para fazer Dá para fazer E agora então Para a gente fechar Para quem você acha Que eles estão Para Quem Quem vai ocupar Esse espaço Na indústria Agora Que você vê Dedelic Dedelic Não, mas assim Se eu fosse sugerir Assim Um jogo Cara Você está off Um jogo da Teotail Eu ia recomendar Tipo Pillars from the Earth Que é um puta jogo Maravilhoso E cara E ele consegue ser Um jogo da Teotail Só que Com as suas escolhas Influenciam Bastante coisas E além disso Ele é mais advento Que os jogos da Teotail De fato É muito bonito A trilha sonora Eu amo a trilha sonora Desse jogo A história é muito É baseada num livro E tem uma coisa Muito legal De ser baseada num livro Você leu o livro Não, não Não Você pode mudar A história do livro Sim, sim Entendeu Tem uma Por exemplo Tem uma relação Num primeiro episódio Que você tem Com seu irmão De criação Mais velho Sabe Eu não lembro O nome dele Mas não Você encontra Que basicamente Aquele cara É meio que O teu rival Durante todo o livro Assim Mas dependendo De como você Tratar ele No primeiro episódio Ele pode virar Tipo Muda completamente A sua relação Com esse personagem Durante todos os outros capítulos Assim, né Então assim Fora isso Não sei Que é algo Às vezes Isso é uma fórmula Que até eu tenho De jeito de ter experimentado E ela não experimentou Que é de você pegar Uma história já existente E trabalhar em cima dela Ao invés de você pegar Uma mídia existente E tentar fazer Uma história paralela É Mas é que eu acho Não sei É uma coisa difícil Fazer É porque Você tem uma base Melhor Para trabalhar o jogo Em cima Não é nem a questão De tipo Ah, eu conheço Essa história Então eu quero fazer Diferente É a questão De você já ter A história pronta E você poder focar Nos caminhos diferentes Que ela poderia ter tomado Faz sentido É, isso é legal Isso é legal Não, é uma coisa muito legal Imagina para quem leu o livro Deve ser muito maneiro Você poder É tipo quase como se estivesse Tipo mudando o livro Que você já leu Eu não tive a diferença Porque eu não tinha lido o livro Mas eu queria saber Alguém que quando leu o livro Tem uma série também Isso, eu ia falar agora Eu conheci a série Então por isso eu percebi isso Inclusive eu tenho Janela Indie lá no Naut No espelho dele Que está legal Mas esse jogo é muito bom O lance é que A ideia é que Não é bem até o trailer Eles são Geralmente agora Com pilas Isso mudou um pouco Mas a gente fazia Um pouco mais A gente compra Mas cara Pelo número de Pelo número de Cópias vendidas Foi bem? Não, não Foi muito mal Então eu não me animo Muito Mas assim Não sei A gente fez nossa parte Eu parei daqui Fiz um vídeo Está aqui no podcast A gente tenta Não joguei ainda Mas eu comprei Mas o jogo é bom Cara tem um que Bom desculpa Eu estou falando É o aquele Meu Deus É que eu tenho até o Não Está no cenário Do Oh meu Deus Que é Procure Firewatch É um pouco isso A verdade que eu não sei Ah sim Mas eu estou lembrando O outro Que é aquele Do Oh meu Deus Que é tipo 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 Simulator mesmo Não Que ele é 2D E vocês podem Os diálogos Ah o Oxenfree Oxenfree Ah é verdade O novo jogo dele Está bem legal Eu esqueci o nome agora Quem jogou o Ashen Eu não joguei ainda Foi o Bruno Foi o Bruno Mas ele não jogou de fato Ah ele não jogou de fato Ah ele não jogou de fato Pô eu fiquei novo Vídeo Ah ele fez uma análise ali É uma prévia É uma prévia É uma prévia É não sei o ele Por isso que eu não tenho Não não Pô que eu vi Ele mostrou tanta coisa Que eu não tinha vídeo O jogo Eu falei carai Será que ele tem Que ele foi atrás De tudo que já tinha saído Na vida Sobre a Intervista de desenvolvedor Eu estou muito afim de jogar Parece ser muito foda Apesar de a gente ter perdido A TOTI Tem muitos jogos aí Que tipo Você pega até o Bonesaga Por exemplo Tem muitos jogos Que focam muito No narrativa E tal E são inspirados Pô você estava Até o Ana Void Que você estava falando Que é um jogo bem legal Não a Qual o nome dele É uma empresa do Ana Void Aaaaaah Não faço ideia Só esses adventos Meio discurso Só que assim Os adventos dele Também são muito mais Focados na narrativa Do que o normal Então sim E eu sinto que ele está Começando a ir para um caminho Um pouco mais mainstream Agora Então pode ser Ele tem uma chance De fazer umas coisas Um pouco mais licenciadas E tudo mais E tem a Super Massive Também Que cara Eu acho um Into Down Sensacional Eu acho Tipo Eu gosto muito De um Into Down Eu acho que talvez Seja o meu jogo Do estilo da TOTI Favorito Não mentira Talvez seja o The Walking Dead Depois o Into Down E depois Wolf of Mongols Não sei Porque é muito parecido Também Eu gosto muito Eu acho muito maneiro Eu estou curioso Para ver esse próximo jogo Que eles vão fazer Tipo uma antologia De terror Que eles anunciaram É o lance É o lance Pelo menos Os jogos Que eles fazem Tem um pouco Mais de grana Por trás Não é tão Louvão De descontrole Da TOTI Eu não sei Se existe esse espaço E com a TOTI Eu falino Um pouquinho Que preenche isso Sabe Como é que ele faz um jogo Baseado em Fable De novo Sabe Que nem Wolf of Mongols Sabe Tipo É verdade E isso é uma parada Que é foda Também Sabe E era tanta possibilidade Porque era uma prequel Do Fables Então você podia Explorar todos os personagens Ah gente Vocês estão me fazendo Ficar triste de novo É não O fato não É que o Wolf of Mongols 2 realmente Foi uma felicidade Muito grande O jogo todo mundo pediu Caraca E merecia Sério Para mim é o melhor O jogo deles Eu gosto mais Do que Eu só gosto Eu tenho que rejogar ele Porque eu falo tanto De Taste of Mongols Talvez eu tenha colocado Ele em um patamar Acima do que o Eu só não acho Ele é o melhor Porque o Fable Para mim ele atinge O clima que é no terceiro episódio E depois ele Ele tem um episódio Que não precisava existir Eu acho O A4 ou o Kiko Podia ser um só Mas eu amo o Big O Big é muito bom O protagonista O desfecho é bom Mas eu acho que eles Eu adoro o primeiro episódio Desses jogos O primeiro é muito bom O primeiro é muito bom Mas é que eu acho que tem Eles meio que Espalharam demais Uma história Entre o quarto E o quinto episódio Não tinha tanta coisa Para caber em dois episódios Talvez Eu sinto que até As limitações Que eles têm Eles tentaram Esconder um pouco mais Tanto gráfica Quanto narrativa Até esse lance um pouquinho Mais binário De escolhas O visual Cara encaixou perfeitamente Eu adoro o visual E a apresentação De forma geral Do Wolf Among Us Dos que eu joguei Tem uma coisa que é foda Cara O trabalho de dublagem De todos os jogos Até eu tenho São muito maneiros Depois lançaram personagens Assim Pô Eu acho que O Wolf Among Us A Fiona E o Reese No Tales from A Laura Bailey Participou de um monte Deles Ela fez também O do Batman Ela é a mulher gata Sim A mulher gata E tipo A Laura Bailey É uma Duvadora de Esquifida Eu vou lembrar o Batman Porque eu tô com muita vontade Sim Vale a pena Eu não terminei a segunda temporada Eu pretendo Ter se termino Mas a primeira é muito boa É a primeira O amigo meu gosta É um amigo meu Que ama Batman Ele não gosta Dos jogos Arkham Mas ele falou assim Cara Esses jogos são muito animais Nã uma visão diferente De Batman Entra com cabeça aberta E ele gosta Ele gostou muito Da representação Do Coringa No 2 Então eu fiquei curioso Porque ele é muito fã Assim É muito foda A forma que o Coringa É introduzido No primeiro Depois É meio que Quase que uma origem Do Coringa Que conta É bem legal E é muito foda Eles terem botado Um Batman Super high tech Eu acho Por exemplo Faz mais sentido Aquele Batman Super high tech Do que o Spider-Man Super high tech Do último filme Eu achei que Eu acho o Spider-Man Muito high tech E um pouco estranho Que nem ele tava No último filme É porque ele não usa Nenhuma madura Ele usa uma roupa É pois é Achei aquela roupa Do Tony Stark Sabe Meio que Não é isso O Homem Anny Ele faz as coisas Deu entender No final do filme Que os próximos filmes Vai deixar de ser um pouco isso Já que ele vai Vai meio que Se cuidar da vida Meio que sozinho Mas o Batman High tech Faz todo sentido O Batman tem dinheiro Pra caralho E ele Porra É foda demais É muito bom O jogo do Batman Eu recomendo Curioso Quero enrolar É isso aí gente A gente encerrou aqui Esse ódio Até o tail Vai tomar no cu O gerente Dessa empresa É verdade É que é muita frustração Saber que foi um erro humano Né cara Que que tu trouxe Isso assim Claramente foi Alguém fez uma cagada Muito grande Alguém não Várias pessoas Fizeram várias cagadas Muito grandes Que chegaram a esse ponto Gerenciar uma empresa Deve ser difícil É Deve ser bem difícil Nada fácil Mas assim Mas tem várias formas De fazer isso E outras não Bom gente É isso aí Obrigado Valeu Um abraço Esse foi o Pause Tchau